MEDALHA A medalha é uma expressão comumente utilizada para descrever os lances em que a gorducha é atacada ou sacada com tamanha violência que o defensor ou receptor não tem tempo hábil para executar os gestos técnicos de defesa e recepção ou de simplesmente sair da trajetória da bola. Ganhando assim uma tatuagem com a marca da redonda no peito. Em geral, prontamente o atacante se desculpa com aquele sorrisinho maroto escapulindo e o defensor pistola diz que não tem por onde e segue a peleja.